É pesado, é agressivo, mas vamos ter cuidado para falar isso. Cada um com a sua dor, com certeza, Joana, por isso que eu digo, jamais vou invalidar a dor do outro. Mas isso também não faz com que a gente já coloque na testa do outro abusador, assediador, está vendo? Olha o peso dessas palavras. Abusador, assediador, essas palavras têm seu peso e carregam atrás de si uma série de outros adjetivos e comportamentos que justifiquem se carimbar isso em alguém. Não é sobre invalidar a dor do outro, é sobre respeitar a dor do outro, mas ao mesmo tempo analisar a situação, analisar um contexto. Não invalido o que a dona Geni sente, mas o Breno fez isso com a dona Geni, ou o Breno fez isso com o Caio e dona Geni tomou as dores, o que volto a dizer pode sim estar. Fazendo a dona Geni chorar, fazendo a dona Geni ter medo, fazer a dona Geni... Mas isso coloca o Breno no papel de abusador, são coisas diferentes. Coloca o Breno no papel de agressivo, de ter um jogo pesado, muito, coloca, porque isso a gente também vê. Mas coloca o nome de abusador na testa dele? Tem níveis de abusador? É a pergunta que eu faço para vocês. Se você carimbar na testa de alguém abusador, alguém vai se perguntar, mas é um abusador em que sentido? É um abusador nas falas? É um abusador moral? É um abusador agressivo? É um abusador que tentou te bater? É um abusador que te humilha? É um abusador que... Ninguém vai querer saber disso, é abusador. Por isso que é delicado que você carimbe esse nome. Porque, no final das contas, alguém vai querer saber qual é o nível daquele abuso, ou pura e simplesmente vai dizer abusador. Cabe o agressivo? Cabe o intimidador? Ah, sim, mas intimidador é abusador. Não necessariamente. O intimidador que intimida, que tal, não necessariamente é um abusador. Então, só cuidado com esse espaço que existe entre palavras e com o peso que se carrega cada palavra, sem invalidar o que a dona Geni sente, sem invalidar o que a dona Geni diz. Olha, ele me intimida, eu tenho medo, ele fez eu chorar. Dona Geni aponta para o Breno acusações sérias, pesadas, e que ela diz que provocaram isso nela, medo, intimidação, choro, e que ela lembrou dos abusos sofridos na vida. Dona Geni aponta tudo isso para o Breno. Não vamos invalidar a dor da dona Geni, mas isso faz do Breno um abusador? Entendem a diferença dos sentimentos descritos por ela e de taxá-lo como abusador? É esse espaço que nós temos que ter a responsabilidade de lidar, de separar, de pensar e de analisar. Faço isso aqui e peço que vocês façam o mesmo, tá? É basicamente isso, meus amores. Vamos seguir com os vídeos? Ah, deixa eu ver o superchat, mil perdões. Cadê esse ninho? É esse, da Ellen? Ellen Moraes? Ah, tem a enquete? De qual lado? Eita, essa enquete aqui. De qual lado você está? Votem aí que no final da live eu trago o resultado. Da Geni ou do Breno? Nossa senhora. Olha. Aí acho que estou do lado. É que nessa treta, 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 que eu não gosto do jogo do Breno e Dona Geni não joga. Mas aí Dona Geni. Acho que se eu tiver que votar nessa enquete, eu ponho da Dona Geni, mesmo sendo planta, mesmo não oferecendo para a gente o melhor do entretenimento, ela se sentiu desse jeito. Né? Cintia Lima. Ai. Esvaziou pauta? Se ela esvaziou pauta, não, eu jamais vou invalidar dessa dor da Dona Geni. Só acho que a gente é que tem que ter cuidado para não necessariamente já taxar a pessoa de abusador, porque é uma palavra muito pesada. Superchat. Ellen Moraes. Essa palavra é usada pelo povo do interior, é normal. Você dizer que está abusada de pessoas ou situações é muito drama. Ellen, até acredito, pode ser então que seja uma palavra utilizada pelo interior, mas abusada, é, mas tem que tomar cuidado, né? Por isso que eu digo, jamais invalidando a dor da Dona Geni, e talvez seja a forma que ela vai se expressar. Tanto que depois, quando a Lisiane acusa o Bruno de não defender o Breno, ele foi chamado de abusador, ele foi chamado de abusador, e a Lisiane traz isso várias vezes, a gente tem o vídeo que a Dona Geni está com a banana na mão, lembra? Ela diz, não, não, ou seja, não foi isso que eu quis dizer. Então, nem a própria Geni acaba confirmando que ela quis chamar o Breno de abusador. Ela mesma diz, não, não foi isso que eu quis dizer, eu não chamei de abusador. Ela mesma diz isso. Então, talvez possa ter se expressado, ela sente o que ela falou, ela sente, ela sente, se sente intimidada, ela chora e tal, mas não necessariamente a ponto de querer taxá-lo de abusador, porque ela mesma diz, vamos ver? Vamos ver, ela mesma diz, né? Prestem atenção. Vai você mal de novo? Vai desmaiar na piscina? Vai desmaiar na piscina? Você é um bavaca! Por que eu tô fazendo mal? Por que eu tô fazendo mal de babaca? Ele foi chamado de abusador! Ó, prestem atenção, ó. Ó, Dona Geni, não, ó. Vocês não devem! Não! Ninguém aqui vai te definir, você sabe que você é. Tá vendo? Ela diz, não, eu não chamei de abusador. Você vai ser forte, p***, agora, porque eu estou falando com você. Ela mesma diz. Ela mesma diz, não, não, eu não fiz isso, eu já amei de abusador. Então, é aquilo, é sobre a responsabilidade. Os sentimentos da Dona Geni são válidos. Lógico que são. Você acha que eu vou chegar aqui e vou dizer, ah, não, a Dona Geni não se sente intimidada. Ai, Dona Geni não tem medo. Lógico que tem. Eu vejo verdade nos sentimentos da Dona Geni em relação ao Breno. Ela realmente se sentiu intimidada, ela realmente se sentiu, chorou. Ela realmente teve medo, ela realmente disse, já passei por abuso lá fora. Mas ela sentir isso e a gente aqui fora dizer, então, o Breno é um abusador? Vamos tomar só cuidado com isso. E depois, quando a Lisiane joga, ele foi acusado de abusador? A própria Dona Geni diz, não, não. Então, ela não disse que ela é um abusador. Ela usou os sentimentos e sensações que ela estava vivendo, mas, ao mesmo tempo, ela diz, não, mas não é abusador. Não é isso que eu quis dizer. Por isso que vamos ter esse cuidado. Sinta o que ela quis dizer. É que ela já teve muitas pessoas. Exatamente, Edna, exatamente. Por isso que o sentimento e as sensações da Dona Geni, a gente jamais vai invalidar. Mas isso não significa que a gente vai dizer, ei, Breno é abusador, fechar o livro e está tudo, é isso e pronto. Não. O problema da palavra abusador é que ela é usada, na grande maioria das vezes, para abuso sexual. Não necessariamente. O abuso psicológico é muito pesado, Renato. Muito pesado. Muito. Muito. Terrível. O abuso psicológico é totalmente destrutivo. Uma pessoa, sem tocar na outra, pode acabar com a outra pessoa. No abuso psicológico. O abuso psicológico, às vezes, se bobear, é até pior que o físico. Porque você viver com um abusador psicologicamente, você viver com alguém que te destrói. Você estar com alguém que te diminui, te coloca no chão, destrói sua autoconfiança, seu amor próprio, é terrível. É terrível. Então, é pesadíssimo. O abusador é um termo muito forte. Refere-se a isso mesmo da agressão, do psicológico, do moral, que te põe no chão, que tira sua autoestima, sua autoconfiança. Isso é muito forte, isso é terrível. Isso é baixo. Isso é uma das maiores violências que alguém pode fazer contra o outro e que alguém pode sofrer. E é muito sério. Muito sério. Muito sério. Ó, dona Geni com 54% e o Breno com 46%. Acho até que tá muito próximo. Tá bem próximo, gente. Tá quase empatado. Abuso significa comportamento inadequado, excessivo, contrário à harmonia. Nesse conceito, a Geni não exagerou. Entenda, Elisângelo. Sim, é sobre jogo. Que é o que eu falei aqui. É óbvio que quando... O abuso é isso. Só que a gente tá falando de jogo. Então, também a gente não vai esperar que todos ali tenham um comportamento de harmonia. Então, o Fernando é um abusador? A Lisiane é uma abusadora? Porque a mulher também pode cometer o abuso. Não é só o homem. A mulher que grita, que xinga, que destrói o outro, que humilha, é uma abusadora? Pode ser. O abusador não é um termo pra homens. Tem mulheres abusadoras que abusam psicologicamente e fisicamente da outra pessoa também. Então, assim, a gente tá falando de um jogo. Ali, a gente vai ver e vai acompanhar momentos de abuso. Porque vai contra a harmonia. Ali prega-se a desarmonia. Ali, qual é a premissa? Qual é a premissa de um reality? Desestruturar o seu adversário. Encontrar o calcanhar de aqueles do seu adversário e pegar na ferida. Então, todo mundo, de alguma forma, pode cometer um certo abuso. Quando o Fernando chama o Felipe de policialzinho de merda, é abuso. Desmerecendo o outro. Quando o Fernando triplodia em cima do Bruno Cardoso, dizendo, vai desmaiar, eu não sei o que lá. Quando a pessoa vai com o nariz, com o nariz, e põe a mão pra trás, todos ali se intimidam de alguma forma. Concordam? Você vai classificar todos de abusadores? Não. São intimidadores. Mas é um jogo. Então, se você usa no jogo, não gosta do jeito que você vem pra cima de mim, não gosta do jeito. É intimidador, é agressivo, é pesado. E a gente não é obrigado a compactuar com todo jogo de reality. Vai ter jogo que você vai dizer, eu gosto desse jogo, vai ter jogo que você... Não, não gosto desse jogo. É muito intimidador, é pesado, é agressivo. Mas isso não faz necessariamente da pessoa um abusador. Porque a gente tá falando de um reality. Por exemplo. Vou trazer um exemplo aqui pra vocês. Lá no BBB. A Vanessa Camargo foi abusadora em relação ao Davi? Qual é a leitura de vocês? Ela nunca bateu os dois, não tiveram o nariz com o nariz, mas ela abusou do psicológico dele. Ao falar dele pelas costas, ao ver nele todos os gatilhos ruins da vida dela. A Vanessa foi uma abusadora psicológica, de desestruturar. A gente nunca usou esse termo pra Vanessa. E ela pegou pesado. A Lady Ellen foi uma abusadora com o Davi? A gente não usou esse termo pra Lady Ellen. Mas foi um jogo péssimo. Foi um jogo desnecessário. Foi um jogo de humilhar. Mas a gente nunca usou esse termo pra ela. Então, cuidado. Alguém me intimidar no jogo. Alguém me fazer chorar. É totalmente diferente de alguém abusar psicologicamente, moralmente ou fisicamente. É esse exercício que eu sempre peço pra vocês. Da responsabilidade de lidarmos com cada palavra e o peso que cada palavra tem. Você vê que se você começar a buscar outros exemplos, você não vai com tanta facilidade colocar essa pessoa no papel de abusadora. Porque vamos trazer, então, vários eartes. Bora trazer a fazenda da Deolane. Ela foi uma abusadora? Alguém falava que fora ou era louca, baixa, subterrânea. Por que não abusadora? Porque a gente não usa de maneira leviana nenhuma palavra pesada. A intimidadora. Então, a dona genia, o que eu digo, os sentimentos dela, ela pode sim ter sentido. E jamais vou invalidá-los. É a dor dela. Mas isso não faz do outro um abusador. Sabe aquela coisa? Ai, meu Deus, eu já passei por um assédio na minha vida. Aí qualquer cara que tiver um chaveco ruim pra cima de mim é assediador? Não. Às vezes é um chaveco ruim. Que é o exemplo trazido aqui no BBB. O Juninho chavecou a Alane. Ele não a assediou. Ah, mas é que ela já foi... É que, sabe, daí a pessoa fala, não, é que eu já fui assediada. Então, agora, qualquer cara que chegar perto de mim é assédio? Não. Eu já fui, a pessoa pode dizer. É igual a dona genia. Ela já passou por essas dores. Mas isso não faz do outro o abusador. Ah, eu já fui assediada. Isso é terrível. E qualquer homem que chegar com chaveco ruim é assédio? Faz do outro um assediador? Não. Não.